Você é assim, um sonho pra mim, e quando não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. E a gente canta, e a gente dança, e a gente não se cansa, de ser criança, e a gente brinca, na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão, seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, quero te encher de beijos, e penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão, seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. Você é assim sombrio pra mim E quando eu não te vejo eu penso em você De conhecer até quando eu me vi Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Eu riso tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de ficar com você Eu gosto de ficar com você